chegamos aqui no ponto que é chamado de trilha dos cabritos segundo o taxista que parou aqui a gente perguntou uma informação para ele ele que nos informou o que é a trilha dos cabritos fica a caminho dos cânions do cânion tambézinho só que aqui tem uma parada tem alguns carros parados aqui podem ver tem uma trilha aqui para dentro tem que dar uma escaladinha é uma passagem uma vista para o parque dos cânions diz que é questão de meia hora e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 É, um pouquinho a gente fez, né? Eu já gravei. É, aquela cascata ali, aquela cachoeira que é a principal, né? Enfim, tudo certo. Vamos continuar aqui. Né, amor? Sim. Nada nos abala. Nada nos abala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. a gente fica com a gente confere aí E aí Bom dia! E aí galera, bom dia! Então ontem a gente finalizou o nosso dia, nós fomos nos canyons A gente quer passar pra vocês, primeiro de tudo, que é muito importante A gente só conseguiu ir no canyon Itambezinho Por conta do horário que a gente chegou lá E só conseguimos também fazer o passeio mais curto, que é de 40 minutos Daí quando a gente saiu do canyon Itambezinho a gente viu que... E tem um outro passeio de 3 horas, só pra explicar pro pessoal Que a gente não conseguiu fazer, por conta do horário que a gente chegou Depois a gente tinha o canyon Fortaleza Dá pra alugar bike lá dentro de tudo, né? Sim, tem como alugar bike, só que a gente chegou muito em cima Tem que chegar lá, gente, nesse canyon Itambezinho até 3 horas Pra conseguir fazer o passeio maior, tá? É bom, na verdade, pra tu visitar os dois no mesmo dia É bom tu chegar 1 hora, meio-dia Por quê? Porque depois tem o canyon Fortaleza Que fica em outro lugar, só que esse ingresso que a gente comprou pro Itambezinho Vale pro Fortaleza também Só que ele fica mais ou menos a uma meia hora de distância, né? É E esse canyon Fortaleza, ele fecha também as 5 horas da tarde Um pouco mais devido a estrada A estrada não é muito boa, assim, sabe? Mas deu meia hora É E esse canyon Fortaleza também fecha as 5 horas da tarde, assim como o Itambezinho Então, por isso que o Diva comentou Chegar, talvez, no Itambezinho 1 hora da tarde Pra conseguir fazer o passeio mais curto Fazer o passeio de bike, pra ser mais rápido Ou de bike, é Se for que quiser fazer o passeio maior E depois ir pro Fortaleza e conseguir chegar lá a tempo Porque também fecha as 5 horas Que, no caso, a gente chegaria lá 5h15, 5h20 E a gente acabou desistindo de ir Porque a gente ficou com medo de não conseguir entrar Então, a gente não conseguiu conhecer pessoalmente o canyon Fortaleza Mas a gente viu algumas imagens O pessoal ali É um canyon Tu vê de forma diferente, eu acho, né amor? É, o que eu comentei com o Diva Que eu percebi nas filmagens Que o pessoal do Aventureiros foi, né? Foi um dia anterior a gente É que tu consegue ir bem de cima na borda, assim, do canyon, né? E nesse Itambezinho Você consegue ver ele de longe Você tá mais ou menos na metade do canyon Sim Então, é muito bonito também Tem a queda de cachoeira Só que, infelizmente E esse canyon Fortaleza É onde foram gravadas umas novelas Que uma vez Eu acho que quando a gente era pequeno A gente já assistia Eu assistia novela Se você não assistia novela Não sei Quem não assistia novela Comenta aí embaixo se você assistia novela ou não Hoje em dia a gente não assiste mais, né? Hoje em dia a gente não assiste mais Mas na época eu assistia muito novela Porque eu era obrigado, né? Minha mãe tinha TV É, a gente só queria deixar essa dica pra vocês, então Fica essa dica aí Os dois canyons parecem bem bonitos, né? É, isso E a rota de hoje vai ser com o pessoal do Aventureiros 4x4 A gente vai se encontrar com eles daqui a pouco É, a gente ficou aqui nesse hotel Cavalinho Branco Cavalinho Branco O Diba fez umas imagens, né? De drone Fiz umas imagens A gente chegou aqui ontem Só pra passar pro pessoal A gente ficou um pouco assustado Porque é um hotel mais antigo e tudo mais E aqui a cidade é muito fria Tava 3 graus ontem à noite Ainda está 3 graus E por que a gente ficou assustado? Porque não tinha aquecedor no quarto Ou um ar-condicionado quente, né? Mas a gente ficou E só tinha duas cobertas E só tinha duas cobertas finas Mais finas, é Por isso que a gente ficou Tipo, ah, se tivesse bastante coberta A gente sabia que ia se esquentar, né? Ficou um pouco assustado Daí a gente foi Beleza, a gente saiu pra jantar Isso E a gente já tinha um jantar marcado Daí o Diba vai colocar aqui também Umas cenas aí do lugar que a gente jantou Exatamente Que foi o Castelli Bem gostoso Bem gostoso A gente indica E daí quando a gente chegou Daí no caminho de volta Eu falei Jé, e se a gente perguntar na recepção Se eles não tem mais coberta Ou o aquecedor? E eles tinham Daí a gente chegou Perguntou na recepção Eles arrumaram o aquecedor pra gente E se a gente precisar de coberta Também eles falaram que eles conseguiam pra gente Também conseguem coberta Então o aquecedor nos aqueceu Cumpriu seu papel E o café da manhã Bem gostoso aqui do hotel também Bem gostoso Bem diversificado Bastante coisa Pão de queijo Ótimo Café gostoso Gostoso Muito bom E o banho Muito bom É o chuveiro Bem quentinho A água Assim Se você não tem problema Por ser um local bem antigo Por quê? Os móveis são bem antigos Tipo parece que tem uns 50, 60 anos Os móveis Isso aqui eu acho que era um castelo mesmo É E o Como é que eu posso dizer E sabe tem aquele bidê ainda no banheiro É Aquela louça Marrom assim Sabe? Bem escura Escura, é Mas cara Tudo certo, né? A gente ficou uma noite Tá tudo certo Foi bem confortável E agora a programação de hoje é A programação de hoje é Vamos nos encontrar com o comboio Vamos nos encontrar com o comboio A gente vai fazer a rota das barragens O passo do S Que a gente vai passar por dentro de um rio Vai ser Acho que vai ser bem divertido E não vamos contar mais Porque agora a gente quer que vocês acompanhem a gente Para esse último dia de expedição Que finaliza no horário do almoço E a gente vai mostrar tudo para vocês Bora lá Bora lá Que hoje é em Cambará do Sul A gente vai passar por outras cidades E terminamos em Cambará do Sul Isso aí Valeu 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 Tchau.